Mas você que tá aí torcendo pela Balde, não deixe de apoiar o seu time, vai começar agora a penúltima partida da primeira rodada. Amanhã a gente vai ter Liga A jogando a Prime A, a primeira rodada da Prime A. Enquanto isso, começa agora Balde vs. Verso. É isso aí, meu caro amigo Ronan, vamos lá. Eu fico meio concentrado aqui pra mudar os negócios, obrigado por dar esse segmento. Se você quiser ficar concentrado aí nas suas coisas, eu... Não, relaxa, relaxa, tá certo. Ajuda. Eu vou não, né? Só gostaria de começar, vamos começar o jogo aqui, né? Começa a partida, como falou o Ronan. E aqui um começo de jogo bem simples, onde os dois times abriram em leque. Pra quem não sabe o que é abertura em leque, abertura em leque é quando os cinco jogadores abrem, literalmente como um leque na vida real, né? Vai dois pra cima, um pro meio e dois pra baixo, formando uma espécie de leque. E ambos os times fizeram abertura a leque e já temos um pouco ali do Lick no Veiger. Uh, vs. preguiça. Ele tem esse trash? Não sabemos. Podemos ver agora, excelente jogada da equipe do Verso, eles colocaram uma ward na moita e eles tentaram abusar dessa vantagem de visão. Eles tentaram esse level 1 ali, fizeram a coisa certa, apesar de que o level 1 da Jinx e Hel é um pouco mais forte, eles fizeram muito bem essa entrada aqui na bot lane. Foi um começo de jogo muito interessante. E aqui nós temos já o rush de level 2 pra equipe da Verso. E eles querem esse level 2 pra forçar a jogada. Eles pegam o level 2, será que a equipe da Bounty vai respeitar? Mas o Sparkles parece meio desrespeitoso, mas até aqui tudo morninho, bem suave. Os dois junglers fazendo full clear, tanto a Poppy fez Red, Krug, Aquamna, quanto a Sejone fez Blue, Gromp, Aquamna, Blue, Gromp e Lobo. Já vou pedindo aí pra você arrumar a ordem ali da galerinha. Calma aí que tem gank no Meet. Ele pegou o verdadeiro, mas não foi o suficiente. É difícil gank no Manico, ainda mais com o Veigar de setup, né? Mas eu digo que o Only As, opa, o Lick quer, opa, opa, a Sejone já tá por ali. A Sejone iniciou, parece que vai ter uma troca, mas isso tá tudo se virando contra a Sejone. Será que a Sejone vai ser eliminada? Será que a Poppy vai ser eliminada? A Flash que é do Lick também. Ambos os midlaners mostrando muita agressividade, mostrando que o Flash tá aí pra ser gasto e pra gastar skills nos oponentes e ganhar kills. Ambos os midlaners 1-0 e ambos aí com uma vantagem vindo pro jogo. First Blood, ele saiu pela equipe da Verso, mas o Lick já cobrou em resposta, gastou seu Flash para garantir a kill da Sejone. É, meus amigos, esse jogo aqui, trocação de kills cedo, é assim que a gente gosta, é muita luta. Vamos ver como vai se desenrolar essa partilha. Vamos ver, e o começo ele já foi bem conturbado. Opa! Não, é só um Veigar. O jogo inteiro vai ser assim, vai ser tipo o Veigar colocando a gaiola, eu falando, opa, e nada acontecendo. Exatamente. Uma coisa que eu pude notar ali na botlane, é que o Aphelios e o Trash estavam com controle, estacando o Wave e colocando debaixo da torre, porém, o Ocean não deixou pra trás. Conseguiu responder muito bem o farm, o Aphelios que teve que negar, perder um pouco de farm para garantir o push, não conseguiu penalizar tanto debaixo da torre, o Lick conseguiu farmar bem debaixo da torre. Vamos ver como vai ser esse confronto na botside. Sim, sim. E no top temos exatamente o contrário, né, Runa? No top o Keenan, que era pra ser aí um top laner, de resposta contra o 7, não tá conseguindo esse farm direito. Opa, e a Sejone vai morrer pro... Calma, Sejone, calma. Calma, calma. É emoção, primeiro jogo, muita torcida. Sejone emocionada, tá safe. Opa, e troca na botlane, parece que a Hel, que é indo por exemplo, consegue o Stan em duas pessoas. Será que o Ocean consegue finalizar o Trash, Ignite de Kando, e ele upou. Ele upou no último check do Ignite, chega a Poppy, cobra o Sparkles, que flecha, não cobra o Sparkles, o Ocean só tem uma direção, é a direção pra cima. Ele flecha, será que ele consegue sair vivo dessa? Poppy, só mais um hit? Muito, gente. Ela tem esse hit? Vai voltar passiva. Ela tem... Ah! Que danse! Ele vai. Oh, não. Boa jogada da Poppy, mas ali, lindo. Que isso? Quase salvou o seu The Care. Quase que eles conseguem evitar esse gank e matar dois, mas o Only As, Only As estava lá para cobrar. Excelente jogada de ambos os times, flash pra cá, flash pra lá, ninguém com medo de gastar seus recursos, e ambos querendo vantagens que vão colocar eles no jogo. Level 6 pros Top Laners, daqui a pouco level 6 para os Midlaners também. Exatamente. Linda jogada ali do Only As. Tendo também que reconhecer... Eu vou parar de falar opa quando o Veigar colocar uma gaiola, mano. É o Veigar Fangio. É o Veigar Fangio. A gente já vai vendo ali que o... A Nico já abriu uma vantagem, sim, de farm em cima do Veigar. Eles estão com o mesmo item, mas a gente já começa a ver uma diferença de farm acontecendo, apesar... É, eu não vou favorecer aí o Lick, porque ele era meu companheiro de equipe, mas o Lick tá dando uma aula em farm no Veigar, e a Jinx também tá dando uma farm na aula... Um farm na aula... Uma aula de farm na bot. Opa, iniciação pra cima do trash, consegui encaixar a mordidinha, mas é apenas uma troca, porque a Hel não quis comitar no trash. Mas como a gente tava falando, eles estão com uma vantagem de farm bem interessante nas rotas. Eles estão com uma desvantagem de 500 gold ali, mas é por causa da situação de eliminação. Opa, o Veigar pra cima, o Lick parece que vai tentar essa play, mas foi só um pouco... A Poppy ali já tá pela bot side, eles vão querer garantir esse controle pra esse possível Drake. Será que a Bounty vai responder? Eu acho que isso aqui é errado, hein? O Veigar tá na base. O Veigar não tem TP. Não tem TP. Será que eles vão continuar esse dragão? Será que a equipe azul não contesta esse dragão? Mas eles deixam por isso mesmo. Eles têm uma Jinx. Lembrando, o objetivo deles é fazer um jogo mais seguro até o segundo barra terceiro item da Jinx e o segundo barra terceiro item do Kinnin e da Nico também, que são dois campeões que têm um mid-game bem interessante. Exatamente. E a Poppy invadindo a Sejone aqui e colocando o Ards, mosqueando bastante dominância, porém, ele pode? Ele pode estar aqui? Ele tem esse invadir? Ele não tem flash. Opa, iniciação. Deu passinho. Acaba enviando de tudo ali. A Poppy entrou no modo godlike. E o Hulk do Thresh passa em branco, mas a lanterna... O Hulk passa... Opa, zap... O Shin quase tomou uma hit kill no meio da... Será que ele completa? Completa o quê? Completou um VKS... Não, V-S-End é o nome da fera. V-S-End vindo aí... Que jogada. Foi o End da Jinx. Foi... V-S-End foi o End da Jinx. É. E agora eles vão conseguir esse dragão. Dragão esse que a equipe azul parece que vai, simplesmente que vai. O Sparkles está tentando segurar o Weave e o Zeca está... Não conseguiu segurar o Weave e o Sparkles. Tudo bem. Tudo bem. Mas é isso. Um jogo bem movimentado no começo de jogo, não? Exatamente. Ali a gente já pode ver ganf garantido do dragão para a equipe da V-S. Eles garantem esse dragão infernal. deixa eu colocar o overlay aqui, dragão infernal. Calma, calma. Ah, eu não tenho esse dragão infernal. Mas temos o dragão infernal mesmo. O próximo dragão só respondendo, né? É o dragão do Oceano. Oceano. teremos Infernal. Oceano. E o Arauto já nasceu. Nove minutos nenhum dos times parece querer fazer o Arauto. Porém, já temos uma rotação aqui para a top lane. eles vão querer sim. Eu falei que nenhum dos times querem fazer o Arauto porque eles estão atrasados. O Arauto ele nasce em oito minutos. Já são nove e quinze. Para mim aqui os times estão atrasados mas eles estão mostrando sim serviço em pró desse Arauto. Acabou que eles enrolaram muito, né? Para garantir aquele break e deu uma leve atrasada nos objetivos. Mas a gente pode ver o rolê sorte. Mas se deu bom é isso que importa. Opa, iniciação da Sejuani na pop nada que vai resultar em algo porque é uma pop contra uma Sejuani mas essa pop está dando bastante dano na Sejuani e podemos ver aqui que o time da Verso está fazendo o controle tanto de visão quanto do próprio Arauto será que vai ser contestado? Ah, eu acredito que eu acredito que não esse Arauto já vai cair muito difícil de eles entrarem Opa, ele vai tentar esse roubo ele vai tentar esse roubo o teammate da Addiction Lida ulti roubou e o pós-fight o Veaker consegue finalizar Sejuani pop eliminado logo em seguida o teammate do Kenny meio que passa em branco o teammate do Link meu amigo o Link vem para essa eliminação mas agora parece que a situação azedou um pouco nós temos um sete não, mas ele sabia ele sabia o que fazia e esse por parte da Verso uma linda ult do Ocean para poder roubar esse Arauto mas infelizmente a equipe acabou dando over até teve uma entrada da Nico ali conseguiu dar knock-up nos três mas o Aphelios ficou free a fight inteira bateu de graça o Seth chegou completou na gasosa com um double kill mas é isso 10 a 4 para a Versus o objetivo foi roubado mas é aquilo roubaram o objetivo mas perderam a fight tem muita distribuição de kill eles abriam uma vantagem de um casinho só na frente da Versus vamos ver como eles vão usar esse Arauto porque apesar de foi o roubo a Angel ainda conseguiu ir lá buscar o Arauto conseguiu pegar o olho eles tem esse Arauto eles tem esse Arauto mas aqui a Versus está um cara na frente mas veja que o Aphelios já completou o mato a crack o Veigar eita pau do Zissup caiu aqui da call e do jogo tudo bem temos aqui um pause pela equipe da Bounty Royals e é perigoso porque ele caiu ele está na frente do trash do Aphelios tem que tomar muito cuidado quando voltar será que eles dão esse fair play mano será eu vou perguntar será que será que o time da Versus tem esse fair play isso me lembra isso me lembra Onir teve um um jogo que eu estava jogando pela NHG ainda e aí o nosso suporte também caiu ele estava de Nautilus ele foi andando tipo da nossa T1 não sei se dá pra ver não dá pra ver meu mouse direito aqui calma aí deixa eu ver aqui ele foi andando literalmente tipo da T1 daqui calma aí deixa eu afastar ele foi andando daqui até opa e começa o jogo de novo ele foi andando da nossa T1 até a T1 deles aí quando a gente pausou quando ele chegou na T1 deles a gente pausou e o licínio do time inimigo deu um um R no nosso Nautilus e mandou e ele mandou um falou no chat mas foi um R foi um R pra nossa base não foi um R em direção à torre inimiga foi em direção só pra dar aquela aliviada só de meme a gente vai agora aguardando o retorno da equipe e voltaram voltamos a partida e eles tentaram eles não tem esse fair play eles estão vindo a todo fair play de BR é da Ivy fair play de BR na Malásia não tem fair play só que nós estamos no Brasil então não sei estamos no Brasil não na Malásia e o Zecas era uma das promessas dessa partida tá 2-0-4 opa a Pop não meu a Pop ela não economiza o flash ela viu a oportunidade tá que nem a Pop de antes ela vê a oportunidade ela agarra e mais uma iluminação pra equipe do verso eu acho que foi aquilo foi hex flash não foi não ele deu hex flash pela parede não não foi caraca esse Veiger já tá começando a doer metade da vida não favorecendo o Veiger né mas o Veiger já tá começando a doer enquanto isso a gente pode ver o Zecas tá 3-0-4 esse Rafael tá forte esse Rafael tá batendo e a Pop meu amigo sem favoritismo mas essa Pop MVP MVP aqui pra mim já já é teu MVP o cara garantiu o cara garantiu todas as plays lindos pick-offs o cara tá sempre atrás pra poder garantir o pick-off e entregar aqui o de bandeja pro seu AD Carry ele tá jogando bem mas ele tem uma caixinha não tem velho não tem mas vamos lá rapaziada vamos lá olha o Lick ali disfarçado de Minion tentou o dano no set engraçado não que o que eles meio que trocaram a lane a Nico tá contra o set e o Kiney tá contra o Veiger porque eles querem isso ah eles querem isso por causa do TP do Veiger cara isso aqui é jogada de time profissional rapaziada o que a Verso tá fazendo aqui eles colocaram o Veiger no top porque ele tem TP senão eles teriam colocado o set só que o set não tem TP aí como o set não tem TP ele não pode ficar na weak side o set tem que ficar na strong side junto com o time senão ele não participa da luta e iniciação por parte da pop parece que o Lick foi pego fora de posição mas na verdade foi a pop que foi pego fora de posição mas não pega a lanterna pega a lanterna pop mas ele só vai sair impune porque pop é um campeão que tanca bastante aí mais teleporte por parte do Veiger e conseguiram pegar o ojo fora de posição mas não vão conseguir finalizar o gaiola do Veiger o ultimate do Kirin já vai começando muito dano o ultimate da Sejuã e parece que ninguém perde vida no time vermelho olha o trash saiu não conseguiu sair foi ignitado 3 kills por parte da Versa e o jogo novamente muito encaminhado pra Versa venho fazendo aí pick-offs e teamfights tudo rotação eles estão fazendo tudo muito melhor do que o time inimigo eles garantem ali a gente já vai ver qual que vai isso ali foi muito no limite tu acha que se a Hel não volta à base ela morre? eu acho que ela morre eu acho que não eu acho que não porque o Veiger não tem o mítico ainda sabe mas criou suspense criou suspense ali a gente já pode ver né garante o dragão do oceano a equipe da Versa e a gente vai ter alma quintech neste jogo alma da toxina que dá o buff ali né pros pra pros pistoros alma da erva né deixa as ervas no mato maior exatamente a gente também vai vendo que mano essa última fight como a gente pôde ver acabou que a equipe da Bounty deu um over eles tentaram responder o pick-off no leak indo pra cima da pop e do trash mas acabou que a pop deu um ótimo desengage eles não souberam respeitar isso não saíram e a Versa puniu viram que eles não respeitaram continuaram andando pra frente e tiraram Cleanse do Ocean respeitaram viram que o Kenen entrou solo que ele ainda não tem essas zonas burstaram eles antes de ele conseguir aplicar o do Araúti de estetic que nem de estetic muito interessante será que a estetic é o item certo pro Kenen nesse jogo nesse jogo eu acho que não então nesse jogo eu acho que não opa pop será pop não o Sejuani vai ser pega fora de posição provavelmente não porque é uma Sejuani consegue escapar muito bem mas eu só gostaria de salientar o Vegas foi solado enquanto a gente tava meu amigo leak solou o Vegas na top lane o Araúti ou eles vão give ao Araúti não eles já terminaram o Araúti equipe vermelha essa é a pira mas se eles fizerem essa luta luta estourando jogadores pra fora ult da hell mas o Zecas vem batendo firme vem batendo firme ultimate da Jigs passa em branco eles querem essa eliminação preguiça mas não conseguem a eliminação iniciação do set com flash muito bom um W logo em seguida e o Kenen toma isso que ele não podia tomar aliás nem tinha como desviar eliminado foi pro caixão pelo menos umas três vezes seguida ali com a quantidade de dano e a Poppy quer mais play será que ela consegue alguma play não ela não consegue excelente excelente jogada da equipe vermelha que decidiu não guivar o Arauto lutar com a ultimate da Poppy mas o Only As não para ele não para o menino porém não vai resultar em eliminação mas essa Poppy eu tenho que concordar contigo Nier ele provavelmente merece ele busca cara ali a gente pode ver que a equipe da Verso está punindo muito eles estão gastando muito recurso para tentar eliminar um trash acaba que o Aphelios fica free e a Poppy acaba conseguindo fazer os engages infelizmente não está encaixando a fight eles tem que arrumar isso a Nico não está conseguindo encaixar um burst nesse Aphelios eles tem que dar um jeito de buscar porque eles estão gastando muito recurso para tentar matar o trash e o trash está sempre saindo com 10 e ele sempre sai com 10 de vida quer dizer na fight anterior ele morreu para o Ignite se não fosse o Ignite Ronan ele teria ido de base ele não teria opa desculpa ele não teria morrido e será que vale a pena engajar nesse trash e lembrando não é um trash de gelinho é um trash de pós-choque ele é um trash mais tanque ele não vai ser derretido com aquela facilidade sim e agora vai vai ter dois blue dois blue pela parte da da verso eles vão né querer garantir esse soul point agora eles fazem o controle do rio eles esperam só a bounty dar um um passo em falso ali no rio para garantir o pick off e garantir o soul point e o leak vai avançando a rota superior aqui falando família eu tenho tp se estourar alguma coisa mas será que ele realmente tem esse tp sendo que não não sem meme porque eles tem que chegar antes tá vendo que o time vermelho já fez todo o setup de visão eles tem visão na pixel eles tem visão nessa bruxa aqui eles tem visão aqui eles tem visão aqui na trimuita eles fizeram um setup de visão muito bom só que o leak conseguiu aqui uma recompensa no top muito bom de fato ele tem esse tp se ele voltar à base e dar um pré tp aqui mas você acha que eles vão querer contestar esse dragão nir é eles perderam eles acaba que o leak consegue pegar aquele recurso ali na t1 no top porque eles já estão com o bounty de gold agora a equipe vermelha vai start esse trick parece que eles não vão contestar se joane está topside será que eles querem esse barão quando o barão eles querem simplesmente negar os recursos da equipe vermelha e fica por isso mesmo então o oshi até tentou o tal de novo para roubar na pop o cara que quer jogo está para jogo mas não vai achar jogo porque ele está sem flash se ele tivesse flash eu tenho certeza que ele flechava nessa nessa réu a réu ele acabou usando o seu salto para não ser estonada na parede a gente vai vendo aí todo o controle excelente pinstone versus na jungle da bounty eles não deixam a bounty pisar na jungle o objetivo era drag eles controlaram a botside e agora barão eles controlaram a topside start o barão e faz muito rápido começa o barão e aconteceu literalmente a mesma coisa que aconteceu antes o time da bounty não tem visão foi mais um objetivo que eles não faziam ideia de que o objetivo estava acontecendo o objetivo simplesmente aconteceu na frente deles e é isso é um é um afelhos de arma vermelha e arma branca ele derrete esse barão em 20 minutos de jogo ele já tem vendaval ele já tem crackings ele derrete esse barão opa o cara que quer jogo quer jogo eleciona jinx ultimate nos dois e o afelhos já dá um vendaval pra frente com ultimate excelente gaiola o trash tenta um hook mas não consegue o leak vem pro jogo será que o leak consegue a eliminação errou errou o snare mas ele quer jogo mas o jogo não é encontrado excelente olha aí fala do fala do veio mas novamente a verso jogando um jogo e a bounty não conseguindo acompanhar esse jogo eu tô sentindo que a verso tá fazendo o que quiser e a bounty tá lá nem respondendo nem farmando nem qualquer coisa eles tão simplesmente tomando olha ali excelente hook por partido preguiça é a TP do vega o only ass tá por ali também os vamos pro esse jogo será que eles vão sair excelente gaiola do vega meu amigo eliminaram só a sejone mas eles querem GG eles vão vim pro GG eles vêm pro GG seria esse o jogo mais rápido seria o jogo mais rápido seria o mais rápido excelente excelente jogado Nick excelente jogado Sparkle um alucinante mas o 7 volta tudo mas será que tem jogo será que a gente realmente é narrador e zicou isso aqui meu amigo que linda entrada por parte do Kenen ele esperou o momento certo eles deram o over a hell a hell também fez um excelente entrada todo mundo todo mundo o league jogou extremamente bem eles abusaram do erro de posicionamento deles eles forçaram demais tentaram um GG que tava muito cedo ainda e foi outra eles deram um passo em falso o league cobrou ali na parte de baixo o vega eliminou ele enquanto a hell e o kenny entraram amassaram amassaram acho que a gente tem um jogo da Jinx pegou o triple kill eu acho que nesse B dela agora ela deve fechar alguma coisa vamos ver como vai estar a situação de itens se ela fechar uma guma eu acho que tem jogo deixa eu pegar a volta eu não sei se eu deveria falar que tem jogo ou não tá ligado porque na última vez que eu falei pô o cara tá buscando jogo time inimigo foi e tomou um ace ali mano eu não vou falar que os caras tão buscando jogo mas realmente tu tomar um reset em um jogo desse é algo que abala o teu mental não é nem a questão de ouro tipo são só dois mil de ouro mas tu tomou um ace não é o fato de o teu time tá com o mental necessariamente abalado mas o time inimigo agora eles vão dar o sangue pela partida agora eles tem a chama da esperança acesa no coração é nesse ponto do jogo ali onde parecia que a Versus tava com todo o controle um ace daquele ainda mais numa fight onde todo mundo morreu sem nem reagir pode dar uma quebrada no mental o time pode ficar um pouco mais com medo de fazer play e esse é o momento que a Bounty tem pra recuperar o jogo pra ter mais partidas pra não ser um speedrun de partida a gente quer mais jogo a gente quer mais partida mas lembrando que o dragão Kintec tá nascendo e é a alma da da Versus então vamos ver aí se realmente vai ter um jogo vamos ver se eles conseguem pegar essa alma será que o Kaiser consegue algum roubo alguma coisa assim vamos ficar ligados aí porque o Kintec vai decidir o jogo agora não por causa não vai ter barão também não vai ter barão não é o Kintec que decide o jogo é a team fight do Kintec que decide o jogo opa, gaiola do Veigar mas nada vai acontecer os jogadores da Versus estão bem separados se algo acontecesse nesse momento seria catastrófico e mas o Onlias fez nossa, excelente decisão tirou o pistouro eles tiram agora a Pink e inicia esse barão e prepara porque aqui vai ter uma treta gigante o Kaiser já se prepara o Taro o Ocean pra longe e é a Sejuane Sejuane e Deus tem essa Sejuane hum o dragão Kintec garantido pela pop excelente ultimate do Kine excelente gaiola do Veigar também todo mundo explodindo muito rapidamente só que a Sejuane tancando muito dano temos ali o Ocean que acaba de chegar na luta mas já explodiu logo em seguida esse Veigar e aí o MVP a pop ou Veigar porque o meu anãozinho ali roxinho malvadinho vem como a linda linda entrada da equipe da Bounty conseguiram aplicar o CC só que meu amigo não teve outra a Jinx foi deletada chegou e já foi embora foi o Dalash a Jinx não estava nessa luta Nier ela chegou ali e aí no momento que ela chegou ela já foi deletada excelente partida da Versus excelente partida da Bounty foi de Dalash chegou mas estou saindo